Salve galera, Bingador na voz trazendo mais uma gameplay, esse é o game que se você comprou na feira um pastel de flango e não conseguiu zerar porque travava, não que é um jogo difícil que sempre travava, eu comprei 3 midia na feira com pastel de flango e sempre travava, vou estar zerando aqui e mostrando para você o final e como é o final desse jogo, se você nunca viu o final desse jogo, jogou e queria ver, fica comigo até o final, eu vou estar zerando aqui para você, beleza, sem mais enrolação, vamos para o jogo, esse desenho aqui, meu parceiro, era muito bom cara, eu vinha correndo da escola para ver, passava na TV Globinho, meu parceiro, alô Netflix, traz de volta aí, que o desenho era show de bola, se tivesse na TV, o maratonava aí, que mano, que saudade, tempo bom que não volta nunca mais, meu parceiro, vamos embora aí, aiô, tem tempo, 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 lembrando que eu estou no oitavo capítulo, é o final já, beleza, vou enfrentar a Valmonte, que está com o capiroto do Shendu nele, vamos embora, vamos, deixa eu ver o que que, vocês são 13, descobriu que o Black, é lá, com o Black lá, beleza, ele vai passar o resto das informações, se você curtiu o game, curtiu o desenho, já deixa o likezão, que fortalece muito aí, beleza, e se você quer o que não paraquedas, já se inscreva no canal, hoje eu não vou contar uma piada, vou contar um fato, que aconteceu hoje mesmo, que eu achei muito engraçado, fui fazer um pedido, hoje estava muito calor, fui fazer um pedido, fui pedir 14 cervejas e 1 house, quando o motoboy chega, ele já solta uma piadinha para mim, fala assim, nossa, você gosta de house, hein, não entendi a piada, e peguei a sacola, beleza, chegando em casa, entendi a piada do motoboy, tinha 14 house e 1 cerveja, o pedido veio ao contrário, família, ai, que burro, dá 0 para ele, isso, pior que isso, não é piada, é fatos reais, então, uma dica para vocês, preste muita atenção, no que você comprar pela internet, para não acontecer o que aconteceu comigo, 14 house e 1 cerveja, tem que vender no trem, agora sim, bora com o gameplay, vamos concentrar aqui, falei cabeça de rolo, é verdade, isso não pode acontecer, nós temos um pedido esperando para você levar a Hong Kong, na secção 13 hangar, por favor, faça o caminho para a estacionamento de trânsito, uma vez em Hong Kong, você vai precisar chegar ao local final de portão, as principais portas do Mousse World, Mousse World, o parque de theme? Isso é verdade, nossos informantes nos dizem que Valmont está indo lá, enquanto falamos, é hora de ir embora, e boa sorte, o mundo está contando em você, sem pressão, então, vamos pegar o metrô, deixa eu ver, ir para Hong Kong, pedir o Valmont, abrir o oitavo portal, vencer Shenlong, beleza, cadê o metrô, vamos embora, olha lá, já está me aguardando ali, partiu, estação Franco da Rocha, é mentira, ai vai, Hong Kong, cheguei em Hong Kong aqui, já fechou o portão Vismaio, vixi, ia dar de frente com o Valmont, e você toma, zerou esse game, o seu, quando você comprou, na época, veio travado, conseguiu jogar de boa, que não é um jogo difícil, o único problema é que comigo travava, eu zerei de boa, sem continuar ensinado, é tranquilo, dá para qualquer um zerar aí, não é difícil, só que todos, eu comprei três mídias, as três mídias da época, estava travada, graças, os criadores de emulador, e de ISO, consegui estar zerando o game, eu sempre queria ver o final, não sei que eu vi o desenho, passar na TV Globinho, mas queria ver no jogo, também se é a mesma pegada, e xerrei o golpe, tu é cego, bora Jack Chan, vamos chocar o mundo, essas magias chatas, em mano, e peguem, e peguem, com o HP, lazarento, pegar as caixas aqui, e stone, acelera Jack, mais uma coisa, toma, escondi monstro, olha, nossa, eu nem vi esse golpe, só contra atacar, espera dar esse, tome, vixi, vai trazer mais ninja, pegar mais HP aqui, se não, esse carro é chato, de verdade, meu parcil, acelerando aqui, Vamos com o poder da Lebre Lembrando que eu tô com todos os talismãs Só falta enfrentar Shailon Mas primeiro tem que salvar um monte Olha, defesa sinistra Toma Outro ataque E outro só soltando o Hadouk Hadouk é meu ovo, meu filho Toma Já era esse aqui também Oi Isso dói Nem dá pra ver Cara, chato de verdade Ai, tô acertando o vento Ele errou, filhão Ele errou também, toma nas costas Ai, caiu Eu tava miadão Chegou a tropa Hunko O que está fazendo aqui? Ele veio te ajudar a te defender Shen Du Mas Shen Du não está aqui ainda Shen Du é um esforço Não é importante Fique isso Lembrei não Ele embaixo Deixa eu ver se foco da minha pegada do desenho Jack Chan Ele vai no portal com o Shen Du Vamos ver se é isso aí mesmo Vai tirar do Valmonte Caprioto está nele É a mesma pegada é A mesma pegada do desenho Vigilar está no reino dele E todos os medalhões Aí aqui eu vou deixar a gameplay Sem narração Fica comigo até o final aí Se você não viu o final E se você curtiu o desenho Curtiu a gameplay Deixa aquele likezão Que fortalece muito Eu vou ficando por aqui na voz Mas vou deixar a gameplay rodando Fica todos com Deus Abraço do Vingador Fica comigo até o final aí Vamos embora Deixa a gameplay rodar Onde estou? Onde estou? Onde está? Onde está todo? Você está em meu mundo now, Shen Você nunca deve ter feito isso Não importa Onde está o que você acabou aqui Behold O poder dos talismans Então... Shashendu? At last you shall witness my true power, yet you will not live to see my reign over your world. Your reign ends here, Shindu. Jackie, remember, Shindu is immortal. You must defeat magic with magic if you are to retrieve talismans. Uncle? A sword, you fool, a sword. Enough. Enough. I'm going to take you apart, Chang. I'm going to take you apart, desde what you see here. Captain idéeалась on the insignia potential. Goodbye. Ready? Let me take the sword. That's really bad. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.